O município de Aracruz ganhou nos últimos dias cerca de 400 lixeiras que foram instaladas em bairros e no centro da cidade. Isso faz parte do programa Adote uma Lixeira da Prefeitura do Município através da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos. O projeto é uma forma de estimular a parceria entre público e privado, além de contribuir com a limpeza pública e o aumento do número de lixeiras no município. Pessoas físicas ou jurídicas podem doar lixeiras para o município. Eles ainda poderão utilizar o espaço na lixeira para fixar adesivos contendo o nome e a logomarca do participante responsável pela instalação e manutenção da lixeira. A empresa responsável pela limpeza pública do município fez a sua parte, doando as primeiras 400 unidades.